Tá, vamos lá, vamos lá. Eu sou a professora Baker. Eu amo beber café. Eu bebo muito café. Aqui, aqui. Tive uma ideia. Clarencio, eu duvido que você bote essa colher na cabeça. Oi, gente. Eu sou o Homem-Colher. Colher, 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 colher. Ah, isso nem é desafio. Eu desafio você a beijar a Kimbe. Parabéns, Clarencio. É, eu acho que valeu mesmo tendo sido no cotovelo. Minha vez. Eu duvido que você beba isso e isso. Isso aqui. Olha só. Olhem aí. Já devo ter bebido coisas piores que isso. É isso aí, Clarencio. Ai, peraí. Desde quando o Clarencio é engraçado? Ah, sei lá. Eu acho ele engraçado. Veja a matraca. Ele não é engraçado. Eu sou engraçado. É, a sua cara é engraçada. Me deu mal. Anda, gente. Mais desafios. Pode mandar. Eu tenho um pra você. Eu desafio você a comer 500 ovos cozidos. Pois é, parece que o showzinho do Clarencio chegou mesmo ao fim. Tinham que ver a cara dele. Então, o que vão fazer no fim de semana? Eu tô querendo ir na festa do desafio do ovo do Clarencio. O quê? Me dá isso aqui. Amanhã, no quintal do Clarencio, o Belson apresenta a vez de um incrível Clarencio comer 500 ovos. Oi, Belson. Mas o quê? Clarencio, qual é o mundo dos seus colegas mais próximos? Eu aviso que comer essa quantidade de qualquer tipo de alimento é muito prejudicial à saúde. Clarencio! Clarencio, 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 Clarencio! Quietinhos, quietinhos! Foi profetizado que um dia um ovo cozido... Clarencio, come logo esses ovos! Ah, eu falei que ele ia amarelar. É, tá na hora de botar os ovos na minha boca. Clarencio, 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 Clarencio! Além disso, Clarencio, 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 Clarencio. Isso é impossível! Ninguém consegue comer tantos ovos assim. 498, 499... Obrigado.